Alegria invade os corações, chegou a hora de gritar EXA! Fanfest é raça, emoção, em Arraial serei EXA campeão EXA! Fanfest! EXA! Alegria invade os corações, chegou a hora de gritar EXA! Fanfest é raça, emoção, em Arraial serei EXA campeão EXA! Fanfest! EXA! EXA! FAMFrait! Atenção, chileiros do coração! A chi, 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 le, 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 viva Chile! Podemos perceber que estão muito felizes de estar aqui conosco. Estamos muito felizes de compartilhar este triunfo com vocês, no empate de Brasil com México, felizes, felizes de compartilhar de coração. Chile, Brasil, aqui! Esta é a sua primeira vez em Brasil, em Arraial de Cabo. Primeira vez no Mundial, felizes com meus filhos, amigos, muito bom amigos, meus filhos, felizes com vocês. O que pensam de nossa estrutura aqui? A ti te gosta de nossa estrutura? Sim, nós passamos muito bem com vocês, muito cordial para nós. Brasil, chile, uno solo, unidos, sempre. Leja-nos uma mensagem para brasileiros, para Arraial de Cabo. Sigan sendo como são, felizes, contentos e... O que te digo? Lo llevamos aqui, aqui, de coração. Muito obrigada, muito obrigada! E aí, na praia grande vou encontrar com você, nos anjos, praia e em farol. Arena e mar, vamos juntos torcer. É Arraial, é Brasil, é você! Estamos aqui no Exa Fan Fest, super felizes, com uma linda família da Scotland. E aí, eles estão nos visitando, nós vamos saber o que eles estão pensando da nossa festa e da nossa estrutura. Então, hi, dear. Hi, how are you doing? We are great. And what did you think about the great party we have prepared for all of you, our visitants? Oh, it's really nice here, you know, it's just a shame that the score wasn't better. We're all racing for Brazil. Brasil, 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 Brasil. And is this your first time in Brazil, or...? Yeah, first time. First time in Brazil. But we'll be back. Yeah! That's amazing! And is this your first time in Arraial do Cabo? It is, yeah. How long will you be with us? We've been here two weeks already, and we're gonna stay for another week or so more. Oh, so you enjoy Arraial do Cabo, everybody? We love it. Yeah. We might be back at Christmas in the year. Oh, that's amazing, that's amazing. So, eles amaram Arraial do Cabo e falaram que talvez vão voltar no Natal. Estão encantados com a nossa cidade. Thank you very much for your presence with us. Make yourself at home and feel welcome, always. Yeah, yeah, yeah. Brasil, 2014. É pop, é seleção e o gol do sol e belezas naturais. Torcida Arraial do Cabo é nota mil. Vamos ser hexacampeões no Brasil. Estamos aqui, queremos saber se é a sua primeira vez em Brasília, em Arraial do Cabo. É a segunda vez minha, segunda vez. Muito bonita está na cidade e muita gente... A ti te gusta vir a carne em Brasil? Adoro, adoro Brasil, adoro as praias, as garotas e caipirinhas. Que pensas de nossa estrutura, toda a estrutura que preparamos para vocês? Me lorou muito, a verdade é que sorprendido, muita boa atenção para a gente. Verdade, muito bom. Léjanos um mensagem para brasileiros, para Brasil, Copa do Mundo e Arraial do Cabo. Venham todos, Arraial do Cabo que está na festa total de Brasil. Ótimo. Aí é o caballito, aí é o caballito, aí é o caballito, não há mula goma do mundo. Arraial do Cabo e Caballito, nada mais. Muito obrigado, muito obrigado. Bem-vindos em Arraial do Cabo, bem-vindos. A alegria invade os corações, chegou a hora de gritar, EXA! FanFest é raça, emoção, em Arraial serei EXA campeão. EXA FanFest! EXA...